Como iniciar uma introdução? A introdução é a primeira sessão de um trabalho escrito, como artigo científico, relatório ou tese, e tem como objetivo apresentar o tempo do trabalho, definir o contexto e objeto da pesquisa que estabelece o problema da pesquisa, ou a questão central que está abordada. Ela deve ser clara, concisa e deve incentivar o leitor a continuar lendo o trabalho. Para iniciar uma introdução, é importante considerar os seguintes passos. Apresente o tema, comece explicando o assunto geral, que será abordado no trabalho, e forneça um contexto geral para o leitor. Defina o objetivo da pesquisa, explique claramente o objetivo da pesquisa e o que você espera alcançar com ela. Estabeleça o problema da pesquisa, ou a questão central, defina o problema, ou a questão que está sendo abordada, e suplique por que é importante ou relevante. Apresente a estrutura do trabalho, forneça uma visão geral da estrutura do trabalho, explicando com suas diferentes partes que se encaixam, o que será abordado em cada sessão. Faça uma transição para a próxima sessão, e conclua a introdução de maneira coerente, e faça uma transição suave para a próxima sessão, deixando claro para o leitor o que virá a seguir. Aplausos